Ah pois! A marchão! Ruben estava além para o municão Olha, gás com chato... Gafrein 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 Thiago, eu vou abrir a porta Ah, cheio, tá ok Posso disparar isto chatgame para tu, coisados Fala Oh... olha... What the fuck? Drop your weapon and get your hands up Drop your weapon Drop your weapon and get your hands up Fuguei na puta Ah Tchau, 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 tchau.